Fala combeiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na Kombiculture. Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Robson. E se você curte Kombi, se inscreva agora aqui no nosso canal, porque esse é o lugar certo pra você. Como é do conhecimento aí da maioria que acompanha a gente aqui no canal, a gente tá fazendo a saga Virando Casa, que é a nossa série, onde a gente tá transformando a nossa Kombi, a Kombi Malaya, uma furgão ano 2000, em uma Kombi Home. A gente já finalizou os móveis com a galera da Luzê Planejados, e agora a gente foi pra parte mecânica dessa série, que é onde a gente tá fazendo o motor do zero, e também a gente aproveitou pra fazer a funilaria do cofre do motor, pra deixar a parte de trás ali tudo certo e tudo bonitinho. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, depois de você terminar de assistir ele, no nosso canal a gente tem uma playlist chamada Virando Casa. Ali você vai poder maratonar, mano, e ver do zero tudo que a gente fez na Kombi, e entender como que a gente chegou até aqui. Como o objetivo é botar a Kombi pra rodar agora, a gente também precisa pensar em segurança, né? E os pneus da Kombi, cara, estavam numa situação bem delicada. Desde que a gente pegou, eu quis usar eles um pouquinho mais, eles ainda não estavam tão ruins, mas logo ressecaram e a Kombi ficou muito tempo parada. Então, os pneus racharam e tal, agora como a gente vai colocá-la pra rodar mesmo, a gente precisou substituir esses pneus. A gente já tinha colocado as faixinhas brancas e tal, a gente tava usando a configuração com calotinha cromada, é uma configuração que eu particularmente curto bastante, acho bem clássica, né? Mas agora, mano, até as faixinhas já estavam meio zoadas, já encardidas, algumas machucadas. Então, como a gente vai substituir os pneus, a gente também vai colocar um jogo de faixinha novo neles. O pneu que a gente escolheu é esse Road X, Road X, como você preferir chamar. É, ele é um pneu 8 lonas, mano, e ele é 185, aro 14, 8 lonas, ele é um pneu voltado pra carga. Não adianta mostrar os 4 pra vocês aqui, porque é tudo igual e é pesado. Ó, aqui tá a configuração dele, a etiqueta, né, a marca e tal. Mano, ele é um pneu muito... Mano, é duro, é tipo, ele é bem firme, ele tem uma estrutura muito firme. É, comparado a um pneu que é normal... Cheguei a cansar. Comparado a um pneu que é normal, mano, ele aguenta muito mais peso. Um pneu tradicional aí, ele vai tá aguentando na faixa de 600 quilos aí, e onde um pneu de carga, ele vai tá na casa de uns... Tipo, de 800 a 1000 ali, na casa dos 900. Varia um pouco de marca, às vezes, mas a base é meio essa. Então, pra você que vai fazer um projeto que você não vai montar nada dentro da Kombi, que você quer colocar roda, rebaixar, você nem vai conseguir usar um pneu desse. Você vai acabar tendo que utilizar um pneu tradicional de carro mesmo. E, às vezes, pra você não vai... Mano, não vai ter perigo nenhum, vai tá de boa, porque o objetivo do seu carro é outro, entendeu? Pra gente que tá montando uma Kombi Home, a gente precisa um pouquinho mais de segurança nessa questão aí de peso. Porque os móveis pesam, a parte elétrica, as baterias, elas pesam. Se você for colocar caixa d'água, vai pesar mais. Se você for colocar rack e outros acessórios... Cara, tudo vai pesando no carro. E isso, você utilizando o pneu certo, pode fazer diferença se você estiver na estrada e pegar um buraco, alguma coisa assim. O pneu de carga, ele te gera um pouco mais de segurança nesse queijo. Eu gostei demais, mano, do desenho desse pneu. Eu queria um pneu bem bruto mesmo, sabe? Bem bruto. E quando ele chegou, eu me animei, porque eu gostei, cara. Ele é muito mais forte e resistente que o pneu normal. Quero colocar as faixinhas nele pra ter uma ideia de como vai ficar. Na verdade, eu vou abrir as faixinhas aqui com vocês pra colocar em cima pra gente ver. Ó, aqui tá o jogo de faixinha. Nem abri ainda. Eu tô fazendo uma série de vídeos aí que eu falei, né, do Virando Casa. E todas as partes de motor, tudo que eu tô comprando, eu tô relacionando os valores. Pra se você for fazer um corte parecido, mano, você ter uma base aí de valor, de quanto que pode gastar e tal. Eu sei que varia de região pra região e tal. Enfim, principalmente se for mão de obra. Mas todas essas peças eu tô compartilhando aqui. Os vídeos pra trás aqui, tem peça de motor, escape. Tô relacionando aqui pra vocês ficarem por dentro de tudo. Aqui as faixinhas brancas. É, geralmente, e essa aqui não é diferente, tem uma opção que é mais estreita, mais larga. Ah, aqui é bem mais larga. Ela é um pouco mais difícil de achar, um pouco mais cara também. E depende do pneu que você vai usar e tal, do carro, até não fica legal. Esse aqui é o mesmo modelo que a gente já tá usando hoje. Ele tem 5 centímetros, tá? A faixinha do jeito que tá aqui. E depois de montado na roda, ele vai ficar com em torno de 3 centímetros ali, um pouquinho mais exposto, né? Que vai ficar a faixa exposta no pneu. Eu quero descobrir um jeito de passar alguma coisa nessa borracha. Pra que ela aguente um pouco mais, sem engardir e tal. É um pouco de toque que eu tenho. Que eu gosto que ela fique sempre limpinha. E eu tenho que me tratar disso, porque se a gente vai colocar a combi na estrada, estrada de terra, barras, outras coisas. Eu tenho que me desprender de algumas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, se você tiver alguma dica pra mim de como, o que eu posso fazer nessa faixinha. Pra ela ficar mais tempo branca, assim. Você me deixa nos comentários aí pra você me ajudar. Ó, mano. Assim que vai ficar. Que a faixinha vai ficar no pneu. Ela entra um pouquinho mais. Mas, aqui, aonde a roda vai prender, né? É interessante você levar em um borracheiro. Óbvio, né? Pra colocar. Mas, que já, tipo, tem experiência com isso aqui. Pode ser um pouquinho chato de colocar. Principalmente se, às vezes, você tem um pneu de cada modelo aí e tal. Geralmente, a primeira que o cara vai pôr vai ser que vai ficar um pouquinho pior. Porque daí ele já pega a manha ali e nas outras dá tudo certo. E é isso aí, gente. Gente, ó. Tô muito feliz, por enquanto. Eu volto com o meu Rodex. E eu vou levar vocês aí junto comigo pra fazer essa montagem. Ah, eu falei dos preços e não falei o preço que eu paguei, né? Então, vamos lá. O kit de faixa. Kit de faixinha branca. Eu comprei no Mercado Livre, tá? E ele saiu por R$227,99. Salve algumas peças aí que eu tô realmente priorizando a qualidade, comprando uma peça de marca. A maioria das coisas eu tenho feito buscando um custo-benefício, tá? Então, eu fui e, cara, isso aqui não tem muito erro. Se chegar danificado com defeito, você manda de volta pro Mercado Livre. Então, tá tranquilo. E eu peguei a mais barata, tá? E no jogo de pneu Rodex 185R14 8 lonas, eu paguei R$1.470. Isso já com frete, tudo aqui em casa, tá? Então, a unidade desse pneu, mano, saiu R$367,50. A maioria, cara, a maioria dos pneus tá em torno aí na casa dos R$500,00. Ainda mais se você for querer colocar pneu de marca. Deer, Firestone, outras marcas assim. Eu acho muito lindo o desenho desses pneus. Eu queria, tava, mano, com muita vontade de colocar um Firestone. Só que eu tô fazendo muita coisa no carro já. Então, eu tenho que trabalhar dentro de um orçamento pra conseguir fazer tudo, tá? Então, eu achei nesse pneu, nessa marca, na Rodex, um ótimo custo-benefício pra que eu conseguisse fazer a troca dos pneus agora na Kombi. Como eu falei pra vocês, uma questão de segurança. E também acho que vai ficar muito bonitão esse desenho desse pneu aqui. É da hora. Eu ainda não tenho nenhum feedback maior sobre eles, né? Mas, mais pra frente eu vou fazer um outro vídeo também. Como eu falei, a gente vai montar junto. Depois, mais pra frente, eu faço um outro vídeo aí das primeiras impressões que eu tive do pneu na estrada e tal. Por quê? Dezembrão, mano. Eu quero viajar de férias com ela. E janeiro eu acho que eu vou fazer mais uma viagenzinha também. Então, quem sabe, já dá pra dar um feedback aí dos pneus que eu achei. E é isso. Não deixe de se inscrever aí no canal. A sua inscrição ajuda demais o nosso trabalho por aqui. Já maratona também, o que eu falei aí. Faz a maratona da nossa série do Virando Casa pra você conferir todos os detalhes que a gente já fez na Kombi. E tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.